Decore começa de um jeito diferente hoje com Danilo Borges, queridíssimo. Mais uma vez, Ana Linha. Mais uma vez, nosso light designer. Aqui nascia a luz pra falar de luz. Sempre falando de luz e, na verdade, o que eu quero falar é de formas diferentes de colocar a luz. Por exemplo, aqui, o que eu vou fazer aqui? Na verdade, o que eu vou falar aqui? A gente tá sempre acostumado de ver entrada de casa, de comércios, ou uma arandelinha, ou luz no piso e tudo mais. Agora, olha isso aqui. Olha o que foi feito. No revestimento de granito, foi feito o corte pra a luminária atravessar todo o piso, vir pela parede, contornar o teto. Então, olha como ficou a entrada da loja. Você vê um cubo desconstruído que está iluminado e marca toda a iluminação da entrada da loja. Só que você não vê peça, você só vê efeito de luz. E isso que é o que eu gosto de trabalhar, Lelinha. E é o que eu falo bastante. A gente tem que ver efeitos de luz, não luminária. Então, vamos entrar agora. Vamos lá, vamos entrar. Bom, aqui dentro a gente tem um mar de coisas. Nossa, aqui é uma delícia. Aqui a gente vai ter que focar. Agora, eu adoro, mas eu imagino você. Eu adoro, mas eu sempre vou focado naquilo onde ninguém olha. Por exemplo, a gente entra na loja aqui, o que você vê? Luminária. Lustre, é, luminária, muita luz. O que eu vejo? O balcão iluminado, lá ao fundo. O rodapé iluminado ali no armário da cozinha, olha lá. Que legal. E isso que é o que a gente, quando vai projetar uma casa, é o que o cliente quer. Porque a luminária é o detalhe. A luminária é só a parte da decoração da casa que vai, por consequência, fazer algum efeito de luz. Agora, como que você vai pensar nisso antes de começar o projeto? É. E é interessante, desculpa te interromper. Não, mas é isso. Mas é interessante, porque quando a gente entra, a gente vê pendente, vê lustre, vê luminária. Que é tudo muito bonito, chama muita atenção. É, chama atenção. Eu chego aqui, eu tô olhando esses lustres, assim. Então você, agora, a gente não vê aonde está a luz, mas a gente tem o efeito, né? Porque, gente, isso aqui cria um efeito maravilhoso, né, Danilo? Mas sabe o que acontece? Porque geralmente as pessoas buscam a iluminação já no final da obra. E não é essa a ideia. O que a gente tá fazendo lá no nosso outro esqueminha lá... Magia da obra! Vem aí, logo mais! No Magia da Obra, o que a gente vai fazer? É trabalhar tudo isso aqui antes do projeto, já junto com o projeto de arquitetura. Então, isso é o que eu observo. É como explorar da arquitetura formas de trabalhar a luz. Porque aí a gente tá trabalhando luz, não é luminária. Isso aqui, você concorda que o rodapé virou uma grande luminária? Sim. É uma luminária. E olha o balcão. Gente, olha esse balcão. O balcão é uma grande luminária. Muitas das vezes você não precisa mais pôr. Então, me diz uma coisa. Na verdade, esse balcão, por exemplo, ele está iluminado. Ele tá iluminado. Ele tem uma luz, ele é um produto qualquer que tenha uma luz. É um granito, esse aqui é um onix, que ele é retroiluminado. O que é retroiluminado? Você coloca a luz por trás do objeto onde você quer ver. Por exemplo, o Bar dos Arcos. É um barco abaixo do subsolo do teatro municipal. É lindo o barco. Qual que é o conceito dele? Todo o balcão é iluminado. Só que lá eles fizeram com vidro e luz por dentro do balcão. Então, lá é um espaço mais instagramável que eu já conheço. Você vai receber a bebida, você coloca o copo com aquelas bebidas todas coloridas e a luz projeta cada efeito. Você tá lá, você tá com os colegas, seu rosto tá todo iluminado. Gente, a luz é uma coisa impressionante que ela faz, né? A luz revela, ela esconde. Se você tem, ela trabalha de forma diferente, dependendo da posição que você coloca. E é isso que eu gosto, entendeu? Eu trabalho o projeto de iluminação. Luminária depois a gente vai trabalhar também. Mas aí vai entrar no gosto da pessoa. Aí é decorativo. Aí é decorativo. Apesar que essa luz, por exemplo, isso aqui em cima é uma luminária que ilumina também e ela tem uma função diferente do pendente. É, é uma função diferente. Embora elas acabam no final assumindo quase a mesma ideia, só que isso aqui é luz. É efeito de iluminação. Você não tá vendo? A luminária é uma régua. É uma linha. É uma linha. Decorativamente, ela não é tão atrativa como um lustre. Essa aqui já tem um desenho, já tem acabamentos e tudo mais. Então aqui a gente tá falando de uma linha reta que ocupa toda a extensão do ambiente pra garantir uma uniformidade de iluminação no espaço, ou seja, na circulação. Já que a gente tá aqui na cozinha, eu quero dar outra dica. Aqui é a iluminação do espaço, da circulação. Mas circulação a gente não precisa de luz. Eu tô vendo, eu tô caminhando perfeito. Luz da cozinha, vou falar isso várias vezes. É aqui, ó. É aqui que eu preciso de luz. E olha o efeito que dá, Danilo. Então, e por que que é o seguinte? Se eu não tivesse essa iluminação aqui, quando eu tô manuseando qualquer coisa aqui na pia, a sombra tá projetando. Então eu não consigo ver com fidelidade, por exemplo, alimentos. O que que foi feito aqui de uma forma bem legal? Colocou o ponto de luz, esse aqui é mais um tipo de perfil, que eu vou mostrar ali os outros acabamentos. Mas há uma luz bem discreta embutida no armário que projeta sobre os alimentos. Então que eu posso ver a cor das frutas, desde que a reprodução de cor dessa lâmpada aqui seja mais fiel. Porque isso aí é uma coisa que é especificamente importante detalhar em projeto. Que legal! E eu vou te dizer, eu achei que era, eu te confesso que era uma coisa decorativa, porque a gente olhando, esses armários iluminados ficam lindos. E é tão interessante que você vai conversar com o marceneiro, a procura do público é pra isso aqui ser decorativo. Com todo cliente que chega lá no escritório, que é como se fosse decorativo. Aí eu começo a colocar tanta especificação que o marceneiro vai falar pra mim, não tem essa luminária. Aí a gente tem que comprar fora. Tem que comprar, por exemplo, numa loja específica, entendeu? Onde você consiga comprar a fonte de luz com todas as especificações que eu preciso. É, aí também vai outra coisa importante. Não é qualquer luz. Não é qualquer luz. Não é comprar qualquer LED e grudar lá e tchau. Aliás, LED é um termo que, assim, eu não gosto de falar assim, LED. LED é água. É. LED é água. Tem várias formas. De você ter água com gás, tem água sem gás, tem água, enfim. Tem várias possibilidades. LED é só uma característica da fonte de luz. Antes era incandescente, depois veio fluorescente. Agora é LED. Então LED é a característica da luz. Agora, existe fita de LED, existe lâmpada de bulbo de LED, lâmpada de cróica de LED. E aí cada... E aí sim, são várias especificações pra cada efeito que você quer fazer. Bom, vamos lá, que tem vários modelos pra gente ver aqui. É, porque a gente tava falando muito do perfil. Aqui do teto, dos armários e tudo mais. Perfil, o que é a ideia do perfil? São sistemas de iluminação que a gente desenha o tamanho que a gente quiser, nas características da fonte de luz que a gente quiser, pro tipo de efeito que a gente quer causar no projeto que a gente tá executando. Aqui, por exemplo, tá vendo? Olha a quantidade de perfis que existem. Olha, mais finos. Cada um com a... Tudo bem, aqui ali você tá vendo cor luz branca, luz amarela. E, aliás, outra coisa, luz branca e luz amarela. Eu tenho uma característica de ser bem chato quando eu vou na casa de amigos, né? Às vezes eu chego lá, tá aquela luz branca horrorosa que tá deturpando tudo, aí eu não dou conta de não falar nada. Mas eu falo com calma, com carinho e tudo mais. Com jeitinho mineiro que não sai de mim, né? Mas aí o que eu quero dizer? Cada tipo de perfil tem uma característica, uns mais finos, outros mais espessos, um com moldura, outro sem molduras. Então, pra cada um, você tem um uso de acordo com o projeto. Às vezes você quer um projeto extremamente minimalista. Então vamos trabalhar um perfil mais fininho, tá vendo? Entendi. Aí a gente tá falando do perfil, da luminária. Agora, o que vai lá dentro? A luz, a fonte de luz. Aí lá tem mais uma quantidade de fita de LED que eu posso colocar lá dentro. Mais potente, menos potente, branca, clara, branca, amarela, azul, vermelho, enfim. Pra cada projeto, a gente vai especificar a fonte de luz. Meu Deus, a gente olha e acha que é uma fita só. Agora já tô vendo que a coisa é mais complicada do que para ela. É mais complicada. Por isso que é importante contratar um light designer. É, e é mesmo. Não, mas é verdade. O light designer, toda área, cada um tem que fazer aquilo que sabe. Isso, exato. E faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, porque a gente conhece os meandros, né? De cada tipo de luz. E a luz faz muita diferença, né, Daniela? Faz. Sabe qual referência que eu uso? Eu falo muito da luz natural. O que é o dia sem sol? É, é isso mesmo. O que é uma noite sem uma lua? É isso mesmo. Então, isso aí não é mencionado nada mais que fontes naturais de luz. Não é legal? Agora, a fonte natural de luz, ela é única, né? Sim, da forma como ela existe, sim. Mas a gente tem várias outras tecnologias hoje para simular a luz natural, que é o que eu vou te mostrar. E a gente tá vendo daqui, vem cá pra você ver. Por exemplo, a jogo de cabeira, tá? Você tá vendo uma luz ali em cima. O que você imagina que seja? Ah, que sei lá, que tem uma clarabóia em cima? Eu tô imaginando. Eu tô olhando daqui, ó. Parece uma clarabóia. É, uma luz de cima. Mas tá meio estranho, porque agora que eu tô vendo que já tá meio de noite. Como é que tem luz lá? Justo. É isso que é o legal. Que aí a gente já tá falando de tecnologia empregada na iluminação. O que é isso aqui? De fato, é um dono de luz. É uma clarabóia. A luz tá no teto e tudo mais. Mas não é dia. Aqui a gente já é noite. O que é isso aqui? Primeiro é o tipo de produto que a gente faz. Ou melhor, antes do produto. É o nicho que a gente faz no teto, seja de gesso ou na própria alvenaria, pra abrigar a fonte de luz. E o que foi? Olha aqui. O que foi feito aqui? Aqui a gente, esse produto aqui é lona tensionada. Ou tela tensionada. Que é uma tecnologia, vou falar relativamente recente no Brasil. Tem aí seus vinte e poucos anos. Que é recente. Só que o que que acontece? A gente faz um teto iluminado como se fosse um forro de gesso. E atrás dessa tela a gente coloca a fonte de luz. Então, novamente eu falo. Da mesma forma do perfil, nós temos uma infinidade de fontes de luz pra colocar lá. E aí você tem que pensar, onde você vai colocar essa fonte? Porque olha aqui. Olha como que tá homogênea a luz. É impressionante. Danilo, eu tô impressionada com isso. Não é legal? É muito natural. E essa é a palavra. É muito natural. É óbvio. Jamais eu vou falar que a gente tá reproduzindo de fato uma luz natural aqui. Mas a simulação traz a sensação, traz o efeito. E por exemplo, a jabuticabeira aqui, existem fontes de luz pra fazer, inclusive, com que a jabuticabeira floresça. Não, peraí. Essa luz artificial? É muito técnico, hein? Essa luz é artificial. E existe uma luz artificial capaz de produzir a luz que a planta precisa? Sim, inclusive tem um evento no Brasil que acontece anualmente. É o único congresso de iluminação que tem no país. Aí tava falando na semana passada, justamente agora, dessas fontes de luz que fazem com que a planta atue quando estivesse na natureza. Longe de qualquer criador de fonte de luz artificial, querer chegar ao ponto de simular de fato uma luz natural. Só que existem as características da fonte de luz que faz com que atue sobre a planta para que ela aja naturalmente. Aqui, por exemplo, eu não vou ser técnico demais, mas além da fonte de luz que foi utilizada, existem alguns recursos ali, a gente chama de Groove. Existe uma lâmpada no mercado que ela chama Groove. É a lâmpada Groove. Ela tem de fato as características da luz que provoca a fotossíntese da planta. No entanto, ela tem uma coloração mais rosa. Inclusive, tá colocada ali, agora não tá aceso. Mas é um apoio à luz que foi colocada. O que é a ideia aqui? Não é reproduzir, vou falar novamente, não é reproduzir de fato a luz natural, mas trazer a simulação. Muitas das vezes a gente vai fazer em projetos de reforma e quer fazer isso. Você não vai quebrar o teto, criar um teto de vidro para vir luz solar. Custa muito caro isso. Então a gente faz essa simulação justamente para ter essa sensação de jardim interno mesmo estando à noite. Isso que eu acho legal da iluminação. São vários recursos que a gente utiliza, desde luz no rodapé, como eu mostrei, luz no balcão e uma luz para criar ou simular um jardim interno, mesmo à noite. Olha que legal! Bom, você sabe que conforme a gente foi andando aqui, eu fui vendo, acho que a gente está falando de luz e eu estou prestando atenção. Eu fui olhando aqui no seu rosto, de lá para cá, eu não sei se vocês conseguiram notar, mas a luz também vai mudando a gente. Vai mudando. Você vê que a gente está no amarelo, a gente fica de uma cor, você vem para o branco, você vai ficando de outra. Perfeito o seu comentário. E fazer luz de maquiagem? É especial. Isso a gente ainda vai conversar. E outra luz de provador, do armário, do closet também. A gente fala assim, nossa, mas em casa minha roupa não ficou boa, igual ficou na loja. Eu provei numa loja, ficou diferente. Nossa, quantos casos eu recebo no escritório de comerciantes, por exemplo, falam assim, eu estou tendo muito problema em provador. A pessoa vai, compra a roupa e a hora que chega em casa é outra coisa. Ou quando sai à rua, numa luz natural, é outra. Quando só vai para um baile, porque a luz é completamente diferente, é outra roupa. Então é isso que a gente precisa fazer. Luz de maquiagem, luz de provador são muito específicas. Existem muito, precisa ter muito conhecimento, detalhes que, às vezes, a pessoa pensa que é custo, que isso é caro. Não, caro não. O que é caro é todo o trabalho que tem, se tu dá para saber o que você vai usar. É isso mesmo, é isso. Querido, é o nosso light designer Danilo Borges. É um prazer. Nossa, o prazer é meu. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente na Cia Luz. Fica aí os nossos agradecimentos na Cia Luz, que é essa loja fantástica, que traz um mundo recurso para a gente falar de tudo. E fica aí o convite para uma próxima, então, para a gente falar aí dessa iluminação, luz de maquiagem. E a luz de provador. Tenho certeza que um tanto de comerciante vai querer. É isso aí. A gente vai trazer aqui para o nosso decore com o nosso queridíssimo Danilo Borges, querido, mais uma vez. Imagina, obrigada. Muito obrigada aí pela sua presença. Sempre à disposição. Valeu, querido. E a gente vai ficando por aqui no nosso decore, mas já já a gente volta com mais dicas para você. E a gente vai ficando por aqui no nosso decore.